Fala pessoal, tudo bom? Você está na Expertise Soluções Inteligentes e eu estou aqui para te dar um aviso muito importante, faltam menos de cinco dias para o sorteio da nossa Ecodot de terceira geração, então não perde tempo, vai lá, se inscreve no canal, dá like em todos os vídeos desde o início do canal até o dia 28 de agosto de 2020 e depois segue a gente no Facebook e no Instagram e marca três amigos, fazendo essas coisas você vai estar concorrendo automaticamente a Ecodot de terceira geração que a gente vai mandar novinha direto da Amazon para sua casa, maravilha né? Se inscreveu, você quer ganhar? Vou ganhar dois! Dois não, a gente só está sorteando um, beleza, então gente, gente, não deixa de se inscrever, faz isso tudo que eu falei e acompanha a gente na live ao vivo no dia 28 de agosto onde a gente vai fazer o sorteio da Ecodot de terceira geração, maravilha? Grande abraço gente! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma